Glória a Merem, Deus seja louvado Eu vou com a banda, Jesus, Deus, ninguém fica parado Eu vou numa festa, comemoração Há dias de São Pedro, São Antônio e São João O tempo tá frio, esquenta Cristão O Espírito Santo bota fogo no salão Glória a Merem, Deus seja louvado Eu vou com a banda, Jesus, Deus, ninguém fica parado Glória a Merem, Deus seja louvado Eu vou com a banda, Jesus, Deus, ninguém fica parado Essa grande festa, essa alegria Jesus está presente junto a sua mãe Maria A pavilha dança, nesse balancê O São Corneiro toca até o dia amanhecer Vem Espírito Santo e bota fogo no bailão Com a fogueira, ia, ia Com a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Com a fogueira, ia, ia Com a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Com a fogueira, ia, ia, ia Com a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Com a fogueira, ia, ia Com a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já tremou um teu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já tremou um teu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já tremou, meu amor O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão pouca Salve, 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 acende a fogueira Meu coração, o balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão pouca Salve, 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 acende a fogueira Meu coração, o balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão pouca Salve, 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 acende a fogueira Meu coração, o balão vai subindo, vem caindo a garoa Eu pedindo uma oração, a pera do São João Me merece o matrimônio São João disse que não, São João disse que não O céu é lá pro Santo Antônio Que floreia São João, peça ao menos um cartão Que eu levado ao Santo Antônio São João ficou jogado, São João só da cartão Com direito a bote e saco São João, mulher prendendo a São Pedro Correto nos portões do paraíso Matrimônio, matrimônio E isso é lá pro Santo Antônio Eu pedindo uma oração, a pera do São João Me merece o matrimônio São João disse que não, São João disse que não O céu é lá pro Santo Antônio Que floreia São João, peça ao menos um cartão Que eu levado ao Santo Antônio São João ficou jogado, São João só da cartão Com direito a bote e saco São João, mulher prendendo a São Pedro Correto nos portões do paraíso Matrimônio, matrimônio E isso é lá pro Santo Antônio Eu pedindo uma oração, ao querido São João Que me dá seu matrimônio São João disse que não, São João disse que não O céu é lá pro Santo Antônio E floreia São João, peça ao menos um cartão Que eu levado ao Santo Antônio São João ficou jogado, São João só da cartão Com direito a bote e saco São João, mulher prendendo a São Pedro Correto nos portões do paraíso Matrimônio, matrimônio E isso é lá pro Santo Antônio Puxa o pole pra São João, é pra gente balançar Vem dançar a noite inteira, vem pular até cansar Dança praio, dança moço, até o amanhecer Entra na roda e vem se aquecer Puxa o pole, volta o pole que é pra gente balançar Vem dançar a noite inteira, vem pular até cansar Dança praio, dança moço, até o amanhecer Entra na roda e vem se aquecer A sobeira está teimando Não deixe ela se avogar E o balão que vai sumindo As estrelas querem beijar